Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Vai pra Zé na posição, vai ficando à vontade Essa é a nova do GTA, não sei se você já sabe Quando eu for falar normal, vocês vão gritar suave Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Ela gosta de sair, gosta de me provocar Quando ela chega no baile, ela se amarrar e dançar Uma senta, outra quica, outra desce, outra sobe Vai no via, só fazia, vai no chão que tu exome Então vai pra seduzir, então fica à vontade Quando eu for falar normal, vocês vão gritar suave Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Essa é a nova do GTA, não sei se você já sabe Normal, suave, normal Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Vai pra fazer na posição, vai ficando à vontade Vai pra fazer na posição, vai ficando à vontade Essa é a nova do GTA, não sei se você já sabe Quando eu for falar normal, vocês vão gritar suave Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem Ela gosta de sair, gosta de me provocar Quando ela chega no baile, ela se amarrar e dançar Uma senta, outra quica, outra desce, outra sobe Vai no via, só fazia, vai no chão que tu exome Então vai pra seduzir, então fica à vontade Quando eu for falar normal, vocês vão gritar suave Normal, suave, normal, suave Vai pra todas a mulher que gosta de sacanagem